Se você carregar, serei o teu suporte Quando a gente tá junto, é muito mais forte Pra dar risada no versus, se ajudar no co-op Seja no FPS, moba, luta ou esporte Não vou mentir, você é o que eu sempre quis Desde que te adicionei Sei que como você não tem ninguém Então vem ir Qualquer mundo a gente junto pode conquistar Juntar uns blocos numa casa e chamar de lá Por isso não vejo a hora de te perguntar Me diga agora, não deixe pra depois Quero ser meu player 2 Quero ser meu player 2 Oh, 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 oh Ser meu player 2 Ei, se gostou dessa música, dá o teu like Compartilha e mostra pros teus amigos Isso é muito importante pra gente E é claro, se inscreve no canal pra ver nossos vídeos diários Como esses que estão aqui na tela Clica num deles Se tu gosta das nossas camisetas de anime Confere aqui na descrição do vídeo O link da loja que vai te dar um desconto especial Só por ser o nosso fã É sério, dá uma olhada aqui na descrição Valeu e bora ouvir mais?